Ser avós, antes de mais nada para mim, para nós, foi um reviver do tempo em que os nossos próprios filhos ainda eram muito miúdos, nasceram e começaram a crescer. No primeiro momento em que somos avós, somos levados de uma forma espontânea a reviver esses tempos. E depois é natural que nos projetemos um bocadinho também naquilo que foi o nosso papel enquanto pais, só que desta forma as coisas ficam algo diferentes, porque já não somos nós os pais, nós já somos uma espécie de retaguarda e é um papel dessa forma mais secundário, mas que não deixa de se revestir de uma certa importância, nomeadamente naquilo que diz respeito ao contacto com os netos, antes de mais nada na transmissão daquilo que são os valores e as tradições e as memórias da família que os netos tanto gostam de ouvir, mas ao mesmo tempo gostam de ouvir, mas também dessa forma vão criando raízes identitárias e que lhes conferem que possam crescer em segurança e de uma forma muito afetiva, o que lhes permite sentirem-se bem na sua própria pele, porque passam a sentir que também têm uma retaguarda familiar. E isso é muito importante para o crescimento harmonioso e integral deles. Nós costumamos acompanhar os netos sempre que é necessário e também gostamos que eles sintam isso e mesmo os filhos que saibam que estamos disponíveis se for necessário. E os nossos netos sentem isso e fazemos isso no acompanhamento, em levá-los à escola, por exemplo, em tê-los durante o tempo das férias, em fazer com que eles estejam em nossa casa, nos convívos familiares, nos jantares, nos lanches, enfim. E tentámos que isso se proporcione, porque é através dessas vivências familiares que eles vão crescendo. Nós até costumámos criar atividades para os netos, aliás, muito mais quando eles eram pequenos, mas eu contava assim uma coisa engraçada. Quando os meus netos eram mais pequenos e estavam lá em casa, eu sou professora. E então, para que o tempo não se tornasse assim muito monótono, eles não tivessem só ver televisão, havia na nossa casa uma escola, a escola da professora Tereza. Não me chamam de Tereza, mas era a escola da professora Tereza, porque eles assim encaravam uma escola com outros olhos. E era engraçado, porque tínhamos horário para a entrada, a campanha tocava para o recreio, tocava para o lenches, isso nos dias que passávamos mais em casa, porque haveria, e era uma alegria para eles, eles chegavam de manhã e diziam, ó professora, já chegamos. E era muito, muito, era muito engraçado. E assim fazia com que eles fizessem alguns trabalhos da escola e de uma maneira agradável e interessante. Também no acompanhamento à escola, da transmissão da fé, não é? Eu tento, quando os levo, quando sou eu a levá-los, tento criar um momento de oração. O bom dia ao Jesus, um cântico à Nossa Senhora, pois é muito interessado que eu digo, e quem é primeiro? Geralmente é aquele que quer despachar mais depressa. E só que há o outro ao lado que diz, ai, rezou muito depressa, agora rezo eu. E pronto, e cantámos a nossa canção, e pronto. Além de, além desta preocupação, eu uma vez, e conta uma coisa engraçada, uma vez um dos meus netos mais velhos, eu ia levá-lo à escola muitas vezes, e rezávamos sempre. Então um dia diz-me, ó vó, tu és uma apaixonada por Jesus, e eu achei aquilo muito interessante. E agora, neste momento, lembro-me do que o Papa dizia, que foi a avó, que lhe falou de Jesus. A minha esposa referia o carinho que o Papa manifestou o ano passado, por ocasião da celebração do primeiro aniversário da instituição do Dia Mundial dos Avós. E o Papa referiu um aspecto que não deixa de ser importante na vivência familiar no seu conjunto, avós, pais e netos. E o Papa referia que foi com muito agrado que, nesse primeiro aniversário da instituição do Dia dos Avós, verificou que havia muitos casais de pessoas a celebrarem as voadas de ouro, a celebrarem o 60º aniversário do casamento e por aí fora. E o Papa falava nisto a propósito da atitude testemunhal que os casais podem representar no seio da família, como exemplo de fidelidade, de perseverança e de um casamento que perdura até ao fim da vida.